E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês a atualização dos pós, radares e postos de gasolina referente ao mês de junho de 2022. Acompanhe! Então galera, estou aqui no meu computador, tá? Então é bem simples essa atualização. Basicamente tem na descrição do vídeo o link para o download. A gente vai cair aqui na página do Mediafire. Clica aqui, vai realizar o download. É um arquivo pequeno. Pronto, ó. Um arquivo realizado, né? O download, né? Eu venho aqui mostrar meus downloads aqui. Eu clico aqui com o botão direito. Eu posso estar utilizando qualquer descompactador. Vou utilizar aqui o 7-Zip mesmo, que é um gratuito. Eu vou estar extraindo ele. E ele vai me criar aqui esses dois arquivos. A pasta personal.poi e o arquivo meta-info2.txt. Então o próximo passo, pegar o dispositivo USB. Vou adicionar na porta USB do seu computador, notebook, enfim. Ele apareceu aqui para mim. Eu vou estar formatando. Uma formatação simples. Agora eu não mexi nada. Vou dar um start. Vou dar um ok aqui. Pronto, a formatação concluída. Agora eu volto aqui nos meus dois arquivos que eu havia desipado. Está aqui na minha pasta downloads. São só esses dois arquivos. Eu dou um copia-cola, um ctrl-c ou arrasta, enfim, conforme você achar mais fácil. Vem aqui no meu dispositivo e dou um paste, um colar. Pronto, dois arquivos aqui. Agora é só ir para o carro e realizar o restante do tutorial por lá. Então, galera, estou aqui no Volkswagen Virtus, tá? Ele é equipado com a multimídia Discover Media, que é da fabricante Delphi, ou Delphi, enfim. Varia a pronúncia aí. Qual que é o primeiro ponto para vocês identificarem que é o fabricante Delphi e é para utilizar este arquivo? A gente liga a multimídia. Vamos aqui em menu. Temos aqui configuração. E vamos aqui em informações do sistema. Olha, é esse ponto aqui, ó. Software0867. No caso, a família 0800 ou 08XX. Quando começa com 8 aqui, ele quer dizer que é uma multimídia da Delphi. Então, por isso que eu digo que esse arquivo é para Polivirtus. Quase todos aí fabricados até 2020, 2021 com Discover Media, tá? Então, se for iniciando aqui o segundo caractere aqui com 8, né? Família 0800. É o fabricante Delphi. Então, é esse arquivo desse vídeo, ok? Se for 0400, é um outro vídeo que eu sempre disponibilizo o Paraticross, que é do fabricante Tecnisat. Então, é bem simples, tá, galera? Aqui a gente volta para a navegação. Eu tenho aqui o arquivinho. Estou num pendrive, tá? Então, como é o fabricante Delphi, eu posso estar atualizando aqui pelo pendrive, né? Pela USB. USB ou pelo meu cartão de memória, que está localizado aqui no porta-luvas, tá? Mas aqui, no caso, eu vou fazer esse pelo USB aqui embaixo. Então, é só conectar ela aqui. É bem simples. Conectou, já vai estar lendo. Ó, acabou a leitura. Eu venho aqui em Configurações, Informações de Versão, Atualização SD, USB. É bem simples, ó. Já vai atualizar. Achou a referente ao mês de junho. Continuar. Pronto, ó. Atualização concluída. Aí, agora eu venho em Configurações, Mapa, Selecionar Categorias para Destinos Especiais, e aqui eu seleciono meus 10 pós. Então, basicamente aqui, eu tenho que ir preenchendo aqui, encher o 10, mas está pronto. Não é necessário ser os 10. Eu não gostei e retiro. Então, basicamente, aqui seleciona entre todos os pós que eu disponibilizo, os que mais você tiver interesse. Ó, completou os 10. E pronto, ó. Aqui no mapa já está aparecendo. Aqui no caso, eu tenho os radares aqui na região de casa. É bem simples, tá? Então, galera, isso aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto